A vida é uma constante evolução, não é? E no mundo dos automóveis, lógico, não é diferente. A Nissan sabe disso e acaba de apresentar a nova geração do Nissan Versa. Olhando assim, ele poderia até ter outro nome, né? Porque mudou completamente, evoluiu, subiu de patamar. Pra você ter uma ideia, o nosso teste hoje é na versão de entrada, que já vem com chave presencial e partida por botão. Vamos conhecer todos os detalhes do modelo? Agora, no Pajussara Auto Live. Basta olhar para ver que o Nissan Versa está diferente, não é? E a intenção era essa mesma. O modelo, agora importado do México, deixou de lado o visual mais espartano e agora também tem o design como ponto forte. Ao todo, o novo Versa chega ao Brasil em quatro versões. Hoje, vamos detalhar a de entrada, a Sense Manual, que custa R$ 72.990. O novo Nissan Versa é um dos primeiros a materializar a estratégia global de renovação do portfólio de sedãs da marca japonesa, com o objetivo de reforçar a presença no segmento com uma oferta mais tecnológica e alinhada com a visão do Nissan Inteligente Mobile. O sedã agora tem dimensões exteriores mais baixas, mais largas e mais longas do que a versão anterior, ao mesmo tempo em que preservou o seu característico interior espaçoso. Por falar no interior, ele também é outro. A linguagem de design atual da marca japonesa é visível no painel de instrumentos, estilo asa deslizante, que amplia também a sensação de espaço. O acabamento dos bancos, gravidade zero e as inserções de materiais premium, conferem ao Nissan Versa uma aparência mais elegante. No porta-malas, aquele espaço diferenciado da geração anterior ficou ainda maior. São 482 litros de carga, 22 litros a mais do que o já enorme porta-malas do antecessor, agora chamado V-Drive. Graças ao desenho inteligente do novo sedã, também ficou mais fácil tirar ou colocar as bagagens desse espaço pela sua altura mais baixa em relação ao solo. Por baixo do capô, todas as quatro versões disponíveis do novo Nissan Versa vêm equipadas com o motor 1.6, já conhecido, de 114 cv da Nissan, 16 válvulas. Essa versão que a gente está testando, que é a versão de entrada, é a única que sai manual, um câmbio manual de cinco velocidades. Todas as outras três versões saem com o câmbio X-Tronic CVT. Bom, estava muito curioso para dirigir o novo Nissan Versa. Mesmo, como a gente já destacou, ele não tendo outra motorização, é a mesma motorização que a gente já conhece, mas como é uma nova plataforma, normalmente o desempenho é diferente, né, de carro para carro. Obviamente, tem a relação peso-potência, etc. Esse motor 1.6 de 114 cv da Nissan, que a gente já conhece, né, tanto do antigo Versa, agora V-Drive, como também do Nissan Kicks, é um motor muito bom, tem um ajuste muito bom, seja no câmbio manual, seja no câmbio CVT. Essa primeira versão que a gente está testando aqui é a versão Sense, é a única que vem com o câmbio manual de cinco velocidades. Hoje em dia, né, a preferência do consumidor está muito mais para o câmbio automático, o câmbio CVT. A Nissan oferece, nas demais versões do Nissan Versa 2021, câmbio CVT, o mesmo que equipa o Kicks. Mas é muito legal a gente testar essa versão com o câmbio manual, porque é a versão de entrada, será uma versão escolhida, possivelmente, por muitas pessoas, por relação, exatamente pela relação custo-benefício. E mesmo sendo de entrada, acredite, ela tem muita coisa interessante. Por exemplo, isso aqui, ó, é o botão de partida, isso mesmo, partida por botão, desde a versão de entrada. Também desde a versão de entrada, o Nissan Versa 2021, ele traz também controle de estabilidade, controle de tração, seis airbags, dois frontais, dois laterais, dois de cortina. Então, são itens bem interessantes. Auxílio, né, de subida em rampa também, para você não ter aquele problema mesmo no câmbio manual de fazer a meia embreagem. Então, ele é uma versão, essa daqui é uma versão de entrada, mas uma versão de entrada muito interessante, com excelente custo-benefício. Sabe outra coisa bem legal, e vou até dizer para você aí no detalhe? Esse acabamento aqui, você olhando assim, você vê que é um acabamento muito legal, mesmo para a versão de entrada. Você jura que isso aqui é uma costura, né? Ó, ó o detalhe da costura aqui. Mas não é, ó, nessa versão de entrada não é costura, tá? A questão do touch, do acabamento também com material sintético, né, o tecido que parece com couro, apenas nas versões superiores. Nessa versão de entrada, ele não deixou de ter isso interessante também, porque traz um nível superior para o Nissan Versa, uma solução muito legal, muito mais barata para a versão de entrada, por exemplo, do que o touch aqui com couro, o corino, enfim, material que simula couro, com a costura, aqui não, aqui é uma peça, né, de plástico, mas com um material muito interessante, com um acabamento muito legal. Você vai ver no detalhe aí. Além disso, o interior do novo Nissan Versa traz exatamente isso que a Nissan queria, subir de patamar no seu sedã, e conseguiu. Vamos continuar dando uma voltinha ainda no novo Versa e conferir mais detalhes também. Dá uma olhada aí no interior das outras versões, por exemplo, na versão topo de linha, que nós vamos testar em breve também aqui no Pajussara Auto. Olha só como é o interior da versão mais superior aí do Nissan Versa. Na versão topo de linha, a exclusiva do novo Nissan Versa, com alerta de colisão frontal, com assistente inteligente de frenagem, alerta de tráfego cruzado, traseiro, excelente para sair de estacionamentos, câmera com visão 360 graus, inteligente, com detector de movimento, monitoramento de pontos cegos e alerta de objetos esquecidos no banco de traseiro. Algo bem interessante. Já a partir da versão Advanced, o modelo conta com um painel de instrumentos de 7 polegadas, TFT, com 12 funções. E também com a central multimídia com tela sensível ao toque de 7 polegadas, com conectividade para Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth e compatível com o aplicativo Nissan Smartphone. Com o multimídia, é possível também estabelecer conexão simultânea com dois equipamentos via Bluetooth, para o uso de um deles para condução, com as mãos livres, e outro para ouvir um aplicativo de música por streaming, por exemplo. Nas versões Sense, o painel de instrumentos é de 3 polegadas. No lugar do multimídia, tem um rádio com Bluetooth, como nesta versão que testamos. De série em todas as versões, o novo Nissan Versa conta com 6 airbags, controle de estabilidade e tração, e ainda tem ar-condicionado, sistema inteligente de auxílio de partida em rampa, HSA, e Isofix para fixação de cadeirinhas infantis. E aí, gostou da nova geração do Nissan Versa? Ficou faltando só o preço? Então lá vai! O novo Versa custa a partir de R$ 72.990, nesta versão, a Sense manual. Depois dela, vem a Sense CVT, custando R$ 77.990. A próxima versão, a Advance CVT, custa R$ 83.490. E a topo de linha, a Exclusive CVT, sai por R$ 92.990. O modelo já está disponível nas concessionárias da marca por todo o Brasil. Em Alagoas, recomendamos a Nissan Nikai. Em breve, a gente conta como é andar na versão mais completa do modelo. Para não perder, se inscreva no canal Auto Live no YouTube.